Tudo bem, pode ir, eu que não vou correr mais atrás Já cansei, vou sorrir, do seu lado eu não aguento mais E não pense que não vou sentir sua falta comigo Vou sofrer, mas eu vou esperar e eu sei que eu consigo Eu tentei conversar, só você que não me entendeu E quando eu quis voltar, cê disse que o culpado era eu Tô cansado de tudo, a sua mãe já falou, tô partindo Tô voltando pras minhas piranhas da onde eu nunca devia ter saído E não tente nem me ligar que se vai, tô meio culpado Tentando recuperar o tempo que eu perdi do seu lado E a loira tá na sala, enquanto eu fui botar no quarto Vamos gozar que hoje tá legalizado E não adianta ligar, tô culpado Foi tentando recuperar o tempo que eu perdi do seu lado E a loira tá na sala, enquanto eu fui botar no quarto Vamos gozar, hoje tá legalizado Vamos gozar, hoje tá legalizado Vamos gozar que hoje tá legalizado Tudo bem, pode ir, eu que não vou correr mais atrás Já cansei, vou sorrir, do seu lado eu não aguento mais E não pense que não vou sentir sua falta comigo Vou sofrer, mas eu vou esperar e eu sei que eu consigo Eu tentei conversar, só você que não me entendeu E quando eu quis voltar, cê disse que o culpado era eu Tô cansado de tudo, a sua mãe já falou, tô partindo Tô voltando pras minhas piranhas da onde eu nunca devia ter saído E não tente nem me ligar, que se pá tô meio ocupado Tentando recuperar o tempo que eu perdi do seu lado E a loira tá na sala, enquanto eu fui botar no quarto Vamos gozar que hoje tá legalizado E não adianta ligar, tô culpado Foi tentando recuperar o tempo que eu perdi do seu lado E a loira tá na sala, e nós tá marulado Vamos gozar, hoje tá legalizado Vamos gozar, hoje tá legalizado Vamos gozar que hoje tá legalizado Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Alex Souza na divulgação, né? Ah, 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 ah